Olá pessoal, sou a professora Alda Soares e agora daremos continuidade a nossa aula de Sensologia de Educação. Dessa vez vamos para a unidade 2 da nossa disciplina. A unidade 2 trata sobre a relação entre reprodução social e educação. Vamos lá? Fica comigo até o fim da aula. Ainda falando sobre educação e os impactos na formação do indivíduo, ela entra em seguintes toques para a nossa aula. Educação e reprodução social, educação e classes sociais e educação e transformação social. Nessa unidade tivemos como objetivos conceituar a reprodução social, apresentar a função da educação na dinâmica reprodutiva da sociedade e refletir sobre os limites e possibilidades da educação em face do imperativo de transformação social. Vamos começar a aula com esta charge. No caminho para a escola uma menina conversa com seu colega que lhe acompanha no trajeto. A professora diz que a culpa é da minha mãe, que não me ajuda, mas minha mãe não sabe isso. Agora eu quero que vocês reflitam um pouco sobre a fala presente aqui. Quais aspectos da sociologia da educação vocês conseguem perceber na charge, na fala da criança? De quem é a culpa pelo mau rendimento da criança na escola? Da criança? Da família? Da professora? Do Estado? Existe culpa? A culpa é de de alguém isolado ou de todo um contexto social? Na sociologia da educação é importante compreender que na esfera social nada está dado para sempre. Tudo está em construção e em processo de mudança constante. Todavia, isto não significa que a sociedade se desmancha e se reconstrua a cada ato singular ou coletivo dos indivíduos. A continuidade da esfera social é um processo de fixação e acumulação do que é produzido na prática produtiva e na prática social. Quando tratamos da reprodução social, existem três elementos que garantem a continuidade social, isto é, o repasse da cultura e estrutura acumulada e reproduzir das novas gerações. Primeiro, vamos observar os instrumentos criados pelo homem na prática produtiva e na prática social, as relações sociais e a linguagem. Atente-se galera, para o fato de que o indivíduo é confrontado com um conjunto de instrumentos, com as relações sociais, com a linguagem humana que carrega em si em gama de saberes, de habilidades, conhecimentos e valores para tornar-se membro do grupo humano, o indivíduo tem de reproduzir em si mesmo, a sua subjetividade, esse conjunto de elementos que constitui a experiência humana produzida e acumulada pelas gerações passadas. Assim, para que uma criança aprenda a manipular os instrumentos que nos servem nos trabalhos e no convívio social, é necessário que ela desenvolva em si as habilidades, os saberes e conhecimentos inseridos em tal instrumento. Para inserir-se nas relações sociais, a criança precisa apropriar-se das normas sociais para relacionar-se com outras pessoas de forma adequada, ou seja, da forma sentida pela sociedade. A própria linguagem, com seu conjunto de códigos, signos e normas, é uma produção social, que, portanto, defronta-se com a criança como algo externo a ela e que, portanto, precisa ser assimilada. A educação atende precisamente à necessidade posta pela sociedade de que cada nova geração aproprie-se e reproduza a experiência social acumulada até então. Trata-se de uma atividade que realiza a mediação entre a experiência social acumulada sobre a forma de saberes, habilidades, conhecimentos, valores e os indivíduos. Como tal, a educação é uma atividade mediadora, principalmente porque é através dela, ou seja, da ação educativa desencadeada pelas gerações adultas sobre as novas gerações ou pelos homens sobre outros homens na prática social, que os indivíduos reproduzem na sua subjetividade as forças e potências, que é aquele conjunto de conhecimento, saberes, valores, etc., produzidos pelo gênero humano. Pelo que estamos discutindo em outra disciplina, fica claro que a educação funciona como importante mediação de reprodução social. Por outro lado, evidenciou-se que a educação não é um elemento apartado da sociedade, mas uma dimensão, um momento, uma parte da dinâmica social mais ampla. Esta forma de colocar o problema da relação entre a educação e a sociedade participa de uma visão sociológica que concebe o fenômeno da educação, em particular a educação escolar, como um momento da dinâmica social total. Por isso, reconhece que ela é uma parte determinada da sociedade, sofrendo influência dos valores que predominam nessa sociedade, da forma como se produz e se distribui a riqueza material da sociedade, da maneira como se exerce o poder político e a participação popular na sociedade. Numa sociedade dividida em classes sociais, onde as oportunidades de acesso à riqueza material e cultural são profundamente desiguales, o poder econômico e político se faz em nome de uma classe dominante e em desfavor das classes subalternas. A participação do povo nas decisões que ditam os rumos da vida econômica, social e política é dificultada. Em tais circunstâncias, a educação só pode reproduzir internamente essas desigualdades e as condições que assolam esse perfil social. Na medida em que a educação não é descolada da realidade, mas uma parte da sociedade, ela só pode funcionar como mais um elemento que incorpora aí as contradições existentes na estrutura e no funcionamento da sociedade. Em primeiro lugar, não podemos esquecer, a educação incorpora e reproduz as relações de dominação econômica e social na medida em que o acesso dos trabalhadores, por exemplo, aos sistemas educacionais, é o estatualizado. Frente ao que se disse sobre o papel da educação na dinâmica reprodutiva, o que dizer da função e parte interativa da transformação social? A educação, enquanto complexo determinado pela sociedade, da qual ela é parte, reproduz as relações capitalistas de dominação e de exploração, mas isso não significa que não haja nenhuma função positiva da educação no sentido amplo e restrito no processo de mudança da sociedade. A educação, pessoal, é transpassada pelas contradições operantes da sociedade. Por isso, não é possível que a reprodução que ela processa e opera feche as portas ao pensamento crítico, às ideologias críticas e emancipatórias. As políticas educacionais, que afinal determinam não apenas o financiamento e o acesso dos trabalhadores, mas os conteúdos a serem aplicados na educação formal, são resultados de intensas lucras políticas desencrediadas no âmbito do poder executivo e da Secretaria de Educação, por exemplo, do poder legislativo e do poder judiciário. As políticas educacionais resultam, pois, de embates políticos que refletem os interesses e a força das classes dominantes da sociedade, das classes fundamentais também da sociedade, as classes dominantes e dirigentes e as classes balternas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a relação da educação e reprodução social. Para finalizar a nossa aula, deixo vocês com a seguinte mensagem daquele que é considerado um dos maiores educadores do nosso país, Paulo Freire, dizendo assim, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Espero vocês na aula da Unidade 3. Até mais! A gente tem a aula da Unidade 3. E aí A gente tem a aula da Unidade 3.